O Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Juiz concede liminar, obrigando o Vasco a suspender o rito da SAF e apresentar contratos com a 777 Partners. Quinta-feira, 14 de julho de 2022, notícia atualizada, 19h23. Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, e obrigou o Vasco a abrir os contratos com a 777 Partners. A sentença assinada pelo juiz Luiz Alberto Carvalho Alves, da terceira vara empresarial, acolheu todos os argumentos da comissão e entendeu que O que se dá entre clube e sócios pode ser considerada uma relação entre empresa e consumidor e determinou que o Vasco disponibilize previamente cópia dos contratos e demais documentos que se vinculam com a operação societária de constituição da SAF, Clube de Regatas Vasco da Gama. Além disso, a decisão suspende o rito interno de aprovação da SAF, o que significa que o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral estão impedidos de convocar as votações sem antes fornecer os documentos referenciados. Caso o Vasco não abra os contratos, a multa combinatória diária será de R$ 5 mil. No caso da suspensão do rito, a multa será de R$ 100 mil ao dirigente, diretor ou representante legal que praticar o ato convocatório. Mediante análise dos fatos e dos documentos acostados aos autos, encontra-se evidenciado a probabilidade do direito da autora, pois a autora possui o direito à informação de forma ampla e clara. O perigo de dano está caracterizado pelo risco de convocação e aprovação do negócio sem a devida cautela e conhecimento prévio acerca do contrato a ser realizado, diz um trecho da decisão do juiz. Procurado, o Vasco respondeu que não comenta ações em andamento. No momento, o clube aguarda a análise da comissão especial que deverá emitir nos próximos dias um parecer sobre o acordo com a 777 Partners. A partir desse parecer, o Conselho Deliberativo convocaria uma reunião para os conselheiros apreciarem o assunto. A palavra final será dos sócios em votação na Assembleia Geral Extraordinária. O clube esperava realizá-la no máximo até o dia 30 de julho.